Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Mini Monstro Vídeo novo aqui no canal pra vocês E hoje vou trazer aqui uma dúvida a respeito aí De dois produtos que o pessoal tem bastante dúvida Principalmente quem tá começando agora no meio da musculação O pessoal tem dúvida a respeito de qual desses dois alimentos É mais interessante pra você estar incluindo aí Como um pré-treino ou um pós-treino Então estou falando a respeito desses dois alimentos Pasta de amendoim ou doce de leite O pessoal tem bastante dúvida Qual dos dois é melhor pra estar utilizando aí Como o teu pós-treino ou o teu pré-treino Se você é novo aí no meio da musculação Então já se inscreve no canal Que aqui eu posto várias dicas A respeito aí de suplementação, de treino, de alimentação Esse aqui é o canal certo pra você Já clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo E vamos lá que eu vou te apresentar um produto aqui Inovador no mercado E tenho certeza que vai facilitar bastante a tua rotina Então o pessoal tem dúvida aí a respeito de qual seria melhor Como eu já falei né Pra você utilizar como pré-treino e como pós-treino O doce de leite é mais interessante Justamente porque ele vai ter uma absorção mais rápida Quando a gente compara com a pasta de amendoim Que vai conter mais gordura e menos carboidrato Então vai ser um alimento que vai ter uma digestão mais lenta E dependendo do horário que você for utilizar Se você não tiver um intervalo de tempo suficiente Talvez não seja interessante pra você utilizar antes do treino E nem no pós-treino Porque vai ser uma digestão mais lenta Pra teu organismo poder trabalhar Então o doce de leite ele vai conter mais carboidrato E menos gordura Quando a gente compara a pasta de amendoim A pasta de amendoim já vai ter mais gordura E menos carboidrato Então a digestão vai ser bem mais lenta Então por isso que não é um alimento tão interessante Ou usual pra você estar fazendo aí Uma refeição como uma fonte energética Pra o teu treino Ó, a Full Life acabou de lançar aqui Esse produto inovador É o Whey So E eu vou mostrar pra vocês o comparativo dele Com uma pasta de amendoim Eu tô utilizando essa aqui da Laganesha Muito boa Vê só pessoal Numa poção de 20 gramas aqui Do doce de leite Whey So Esse doce de leite tem um diferencial Que ele contém adição de Whey Protein, tá? Então é um doce de leite aí Que vai conter um aditivo a mais Vai ter mais proteínas na tabela nutricional dele É bem completo mesmo E na poção de 20 gramas Ele vai te oferecer 340 calorias Já uma pasta de amendoim, ó Numa poção aqui de 10 gramas Oferece 263 calorias Então observe que na mesma porção Aqui do doce de leite De 20 gramas Você já vai ter mais de 500 calorias Então é um alimento bem calórico E a maioria, grande parte Vai ser da gordura, tá? Por isso também que ele vai ter a digestão lenta Como eu te falei Porque contém muita gordura Vai conter 1,7 gramas de carboidrato Numa porção de 10 gramas Então numa porção aí de 20 gramas Mais de 3 gramas de carboidrato Uma concentração baixa de carboidrato Para você que está precisando de um alimento Para poder te fornecer mais energia Para o teu treino Já que a fonte principal energética Que a gente tem É o glicogênio, né? Através do carboidrato Então o doce de leite aqui, ó Esse doce de leite da Full Life Numa porção de 20 gramas Vai ter 55 gramas de carboidrato Então carboidrato pra caramba Dá para você estar utilizando aí Como o teu pré-treino Como o teu pós-treino Para você poder estar repondo aquele gasto energético Que você teve no treino Para você que pratica aí musculação Joga bola É ciclista Para você que nada Então dá para incluir perfeitamente aí Na tua rotina Vai ajudar demais E a digestão é bem mais fácil para você Outra coisa aqui também, ó Vamos ver a questão da proteína 13 gramas de proteína Numa porção de 20 gramas Já aqui na pasta de amidoim Tu vai ter apenas, ó 2,9 gramas Numa porção de 10 Então na mesma porção de 20 gramas do doce Você vai ter só 6 gramas de proteína Aqui tem mais do dobro da concentração proteica Outra vantagem também Gorduras totais Numa porção de 20 gramas 7,5 gramas de gordura Já aqui Se for na porção de 20 gramas Você vai ter 11 gramas de gordura Então veja que tem muita gordura, tá? Por isso que é tão calórico Então pessoal Aqui é muito mais vantagem Para você estar incluindo aí Na tua rotina Como eu já falei Como uma fonte de pré-treino E de pós-treino E até para você que está Numa dieta mais calórica Hipercalórica Você que está aí buscando Um ganho de massa muscular E às vezes precisa consumir Uma quantidade alta de carboidrato E às vezes esse é o problema Para quem não tem um apetite Legal para estar comendo Muitos alimentos Então esse produto Tem facilitado bastante A minha rotina Porque como eu estou Numa fase aí Para ganho de massa muscular Eu preciso comer mais carboidrato E aqui numa porção de 20 gramas Eu já tenho 55 gramas De carboidrato Então veja que é bastante carboidrato Dá para suprir bastante aí Essa necessidade de carbo Ao longo do dia E facilita muito A minha rotina Se você quiser adquirir o seu Vai lá no site Da Full Life O link está aqui abaixo Na descrição Tem um cupom de desconto Para você garantir o seu Com aquele desconto especial Vai sair aí Com precinho Show E a quantidade dele aqui Numa porção De 400 gramas Um potezinho desse aqui Vai durar bastante Utilizando aí Apenas 20 30 gramas por dia E vai ser uma refeição Muito palatável Muito saborosa Você não vai estar Fugindo da sua dieta E estar comendo aí Qualquer tipo de doce Por aí Aqui você vai estar Incluindo um alimento Saboroso E de qualidade Na sua rotina Se gostou desse vídeo Compartilha aí Com seus amigos também Que eu tenho certeza Que eles vão gostar Desse novo produto A Full Life Acertou em cheio Beleza? Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Valeu!